Olha que conselho bom a Bíblia Sagrada dá em Provérbios 27, 10. Vamos meditar nele? Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua diversidade. Se você está chateado, não vale a não que você vai levar chateação. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Meu irmão, seja com todo mundo uma pessoa que se dá bem. Você não deve querer mudar essa pessoa. Com sabedoria fala da palavra de Deus e o único que muda é Deus. É só quando ele revela a palavra que a pessoa entende, ela toma uma decisão na vida. Vamos orar agora? Veja essa pessoa primeiro que recebeu uma bênção. O que você sofria? Eu tomo, tenho quatro meses, eu derrubo o ombro. O nervo arrebentou, ela estava saindo aqui. O nervo estava saindo aqui. E eu não mexia o braço, só assim. E agora? Aí, pessoal, quatro meses. Tomou um tombo. Deus está consertando. Vai, filha de Deus. Deus está consertando a senhora. Agora eu quero orar com vocês. Se é só da vista, põe os dedos assim nos olhos. Em o nome do Senhor Jesus, eu determino que esse mal que está na retina, que faz essa pessoa ver, algumas vezes, mais do que um objeto, vamos dizer assim, um objeto. Aquele objeto divide em dois ou três. E o mandou mal, saia desses olhos, não volte mais e todo mal em todo corpo vai embora, em nome de Jesus. Fique curado.